10h35, Mayra de Jaima acompanha a agenda do prefeito Ricardo Nunes. Sabe por quê? Porque a prefeitura afirma que vai recorrer da decisão da justiça que proibiu que a Guarda Civil Metropolitana atue como a Polícia Militar nas operações lá da Cracolândia. Esse que foi um julgamento de um processo bastante antigo e que pode dificultar bastante também a atuação no combate às questões de segurança pública e também de saúde nessa região que tem os holofotes há bastante tempo. Centro da cidade de São Paulo, uma parte tomada por usuários de droga. Mayra, bom dia, tudo bem? Oi, Lupato, Sabino, bom dia pra vocês e pra todos os ouvintes. Pois é, Lupato, então nessa agenda da Prefeitura de São Paulo, inauguração de um centro de odontologia na zona norte da capital, o prefeito confirmou que vai sim recorrer dessa decisão que limita a atuação da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia. Pra gente contextualizar, segundo a decisão da juíza Gilzelena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública, a GCM não pode fazer qualquer operação de natureza policial militar no território dos Campos Elíseos e Luz, que é onde se concentram os usuários de droga. Portanto, os guardas ficam proibidos de usarem balas de borracha e bombas de gás pra despertar as pessoas das ruas. A GCM também ficou obrigada, segundo a decisão, a criar um canal pra receber denúncias da população e um protocolo pra apurar as responsabilidades em caso de descumprimento das limitações estipuladas pela justiça. E a Prefeitura também vai ter que apresentar um plano de atuação da GCM em até 60 dias. Essa decisão proferida ontem, como você adiantou, Lupato, atende a um pedido do Ministério Público de São Paulo, depois de uma mega-operação na Cracolândia em 2017. Durante o episódio, a GCM realizou uma barreira ao redor da região pra revista de pertences pessoais dos dependentes químicos. Na época, 38 pessoas foram presas e pelo menos uma coferida. Então, essa nova decisão estabelece que a atuação dos GCMs deve se restringir a proteção de bens e serviços de locais públicos municipais e instalações do município. Ou seja, no entendimento da juíza, não cabe aos guardas civis promoverem ações ostensivas ou agirem como a polícia militar. Bom, a gente tem um trechinho da fala do prefeito Ricardo Nunes, já agora há pouco sobre isso. Ele reforça que a prefeitura vai recorrer dessa decisão e diz que não cabe aos juízes, mas sim aos especialistas em segurança pública, que são os próprios GCMs, de decidirem ali na hora qual a melhor estratégia pra usar na Cracolândia. O que vai prejudicar isso indiscutivelmente? A Guarda Civil Metropolitana faz um trabalho fundamental ali na região central, nessa área de uso de drogas e, infelizmente, é essa decisão judicial. Nós vamos recorrer da decisão e, nesse documento que a gente vai fazer, é o nosso recurso colocar muito claro o que a população deseja e o que a população precisa. Cada um precisa saber que a gente tem que respeitar as atividades profissionais. Existem protocolos, existem estudos, existem dados científicos, existem comportamentos a serem utilizados, porque, na hora que tiver um problema, o juiz que fez isso não vai lá resolver. É que está lá no gabinete do ar-condicionado. São as pessoas que estão no fronte, no dia a dia, que precisam ter liberdade pra poder atuar com o objetivo de garantir a segurança e a vida das pessoas. Conversei também com alguns agentes da GCM. Hoje, claro, a corporação também não vê com bons olhos essa decisão. Eles acham que eles não devem ser limitados nas ações, nas estratégias que eles precisam adotar ali na Cracolândia. Mas, por enquanto, segue valendo, então, essa decisão da justiça do Pato Sabino. Imagina, Sabino, que bom seria se cada um cuidasse da sua vida? De tudo isso que a gente falou até agora no Manhã Bandeirantes, se cada um pegasse ali o que deveria fazer e tocasse o barco, seria tão mais simples, tão mais fácil, né? Eu acho incrível o seguinte, nesse caso aí da Guarda Civil na Cracolândia, talvez possa acontecer o seguinte, se houver qualquer confronto, a Guarda Civil ou Guarda Civil vira pro dependente químico, praquele que tá nóia ali no meio daquela confusão, e fala assim, por favor, o senhor pode se comportar, o senhor pode ficar aqui mais ao lado direito, mais ao lado esquerdo, sabe, o senhor se tá incomodando, podia falar nesse tom, assim, com as pessoas, né? Não vai usar mais bala de borracha, mais armamento, então, conversa assim, quem sabe vai dar certo na concepção dessa juíza, né? É que nem lá na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha. De repente, né, a polícia, pegando alguém com maconha, ela pode chegar e falar assim, por favor, o senhor pode parar de consumir a droga que faz mal pra sua saúde, não vai lhe fazer bem, o senhor não vai ficar em boas condições, talvez seja isso que a justiça esteja pensando, assim, que tudo se resolve dessa forma, né? É como disse o prefeito Ricardo Nunes, lá no ar-condicionado é fácil, né? Não, e uma outra questão, Sabino, a gente tem aqui, né, uma situação de saúde pública e de segurança, que estão 100% relacionadas, porque um viciado, um usuário de drogas, ele vê aquilo, vê na droga a vida dele, então a abordagem acaba se tornando violenta muitas vezes. Um guarda civil, um policial militar, chega pra abordar alguém que tá usando droga na região da Cracolândia, e essa pessoa, automaticamente, muitas vezes, já drogada, reage, joga pedra pra cima dos agentes. E aí qual que seria o discurso? Por favor, pare de me agredir. Mais ou menos isso que a GCM tem que falar por lá. Segundo a justiça, sim. Então, é difícil, né? E aí vai levando a muitos outros casos, né? Os saques em lojas da região da Cracolândia, os comércios que estão fechando as portas porque não conseguem trabalhar. Tudo isso, aí você vai ver, 30 usuários de droga invadindo uma loja e vai começar com um megafone? Parem, por favor, parem, por favor. Não vai dar certo, né? É meio óbvio que isso não vai funcionar. Mayra, obrigado. Só falta a justiça dizer que o guarda civil tem que pedir por favor. É, por obsequio. 10h42? 12h2? Música Música